A TV Novo Momento agora conversa com o Coronel Torquetti, que é candidato a vereadora em americana pelo PSL. Essa é a segunda vez que o Coronel tenta uma cadeira na Câmara e o foco da sua campanha vai ser na segurança pública. Seja muito bem-vindo à TV Novo Momento, Coronel. Bom dia, bom dia pra você. Eu gostaria que você se apresentasse para os eleitores e para os leitores do Novo Momento. Eu sou o Coronel Torquetti, aposentado na reserva do Corpo de Bombeiros, trabalhei por mais de 40 anos e especificamente aqui, americana, trabalhei por 14 anos. Sou casado, tenho três filhos, tenho três netos e resolvemos fazer a candidatura para vereador para tentar solucionar alguns problemas que estão surgindo. O senhor também foi professor, né? É, fui professor lá no colégio, no Silvino de Oliveira, né? E já há muitos anos e depois eu parti mais para instrutor de formação e treinamento de brigadas de incêndio em várias indústrias aqui americana. Muito bacana. Coronel Torquetti, por que o senhor decidiu entrar para política e disputar o cargo de vereador? Bom, basicamente dois motivos. Um, é que eu perdi uma filha, uma tragédia que houve dia 1º de janeiro de 2016, aí na Guilherme Brasil, e a gente percebeu que houve muitas falhas por parte da segurança. A esse horário era mais ou menos duas e meia da manhã, você não tinha viaturas, você não tinha do corpo de bombeiro, não tinha viaturas do policiamento, não tinha viaturas da guarda municipal, demorou o atendimento e por fim acabei perdendo a minha filha. E o segundo motivo seria que a americana está parada nos investimentos de prevenção e combate de incêndio e resgate de pessoas. Então, a gente pretende dar uma incrementada, uma modernizada, uma atualizada no sistema de prevenção e combate de incêndio e resgate aqui americana. Certo. No caso da sua filha, se o senhor me permite, foi um caso bastante famoso na época, teve uma repercussão muito grande e inclusive o indivíduo que fez isso, ele estava de saídinha, né? Então, ele nem deveria estar na rua naquele momento, não é isso? Exatamente. O poder judiciário, a gente começa a questionar certas coisas, né? Ele era um criminoso, ele não poderia estar naquela hora, publicamente, deveria estar na sua residência e acabou, vamos dizer, cometendo um homicídio, né? Por causa de drogas. Matou o coleguinha da minha filha e a minha filha. Certo. Em relação ao corpo de bombeiros que o senhor citou, existem algumas formas, né? de conseguir recuperar essa parte aí que o senhor apontou a deficiência na segurança. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso. Eu servia aqui no corpo de bombeiros, eu fui comandante do corpo de bombeiros aqui em 1979, a partir de 1979. E na época, por questões políticas, teria que fundir o corpo de bombeiros municipal com o corpo de bombeiros estadual. E nasceu a ideia, junto com o ex-prefeito Carro Pereguel, da instalação de uma sede física do corpo de bombeiros lá na Avenida Bandeirantes, o que é até hoje. Então, se estabeleceu onde era a antiga rodoviária a guarda municipal e o corpo de bombeiros, lá é onde está hoje e tal. Hoje, a cidade cresceu, está próximo de 200 mil habitantes, muitas indústrias. Então, o corpo de bombeiros tem uma certa deficiência em fazer um atendimento rápido para combate a incêndio, porque ele leva água nas costas, que é 3 mil litros de água, ele tem que subir o morro, a avenida, até chegar nas proximidades da Via Anhanguera, ou além, que é o Zanaga, e da mesma forma, do lado aqui de Dandivísio e Santa Bárbara. Então, necessariamente, hoje, há necessidade de se criar núcleos avançados de bombeiros. Então, um núcleo seria lá no Zanaga e o outro núcleo seria aqui nas imediações da divisa de Santa Bárbara do Oeste. Bom, isso não é caro para o município, por quê? Normalmente, as viaturas e pessoal, adestramento de pessoal, encargo social de pessoal, isso é administrado pelo Estado. A prefeitura só vai ter uma reserva, uma área, às vezes até do lado de um posto médico ou de um estabelecimento de ensino, para abrigar as viaturas, para que quando der um alarme de incêndio ou salvamento, ele parte desse local e em menos de cinco minutos o povo americanense é atendido. Então, essa é uma obrigação minha de tentar, vamos dizer, fazer a proposta da prefeitura municipal e desenvolver esse trabalho. Além disso, a gente está pronto a criar um sistema de resgate rápido através do helicóptero. Aí você me perguntaria, mas a americana tem condições de comprar helicóptero? Não tem condições, mas a, vamos dizer assim, a Receita Federal, ela dispõe de vários equipamentos, inclusive aviões, e que você fica como depositário fiel desses materiais. Então, não é difícil a prefeitura conseguir dois helicópteros, a manutenção, tudo por conta da prefeitura, mas o patrimônio é da Receita Federal. E esses helicópteros, eles fariam duas localizações, um heliporto lá no aeroporto municipal e um outro heliporto aqui no hospital municipal, para você melhorar o atendimento de pessoas infartadas, de pessoas acidentadas, etc. Certo. Mudando um pouquinho de assunto agora, coronel, eu gostaria que o senhor desse uma nota para a atual Câmara Municipal. Olha, a Câmara, ela, no meu ponto de vista, deixa a desejar. Eu daria três nas evoluções, nos quesitos, nas cobranças, fiscalizações. Mas, eu acho que falta a desejar aí no âmbito da Câmara Municipal. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Por que o senhor acha que o eleitor deve votar em você? Bem, eu já expliquei aqui o motivo de eu voltar e prestar serviço público para a cidade. Perdi a minha filha e eu serei a principal pessoa, eu me acho, de denunciar certas deficiências no âmbito da segurança pública e também no corpo de bombeiros. Nós temos alguns deputados aqui na cidade, deputados federais, que poderiam entrar como projetos de melhorar as condições de segurança pública. Por exemplo, o prefeito, talvez, ele precisasse de um conselho de segurança, onde a parte da Polícia Civil oferecesse os dados dos índices criminais, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e se chegasse a um bem comum, melhorando as condições de segurança pública. Para encerrar a entrevista com o Coronel Torquete, por favor, gostaria que o senhor deixasse um recado para os eleitores e para os leitores do Novo Mundo. Bom, nós chegamos na época de eleições. O eleitor, ele deve identificar a pessoa que ele vai dar o seu voto. Então, nós temos pessoas, vamos dizer, de renome, pessoas bem intencionadas, mas temos candidatos também velhacos, candidatos, vamos dizer, desonestos, candidatos que não servem para a comunidade americanense. Então, vamos deixar a emoção de um lado e vamos votar racionalmente em pessoas que realmente podem fazer alguma coisa por americana. A TV em algum momento fica por aqui. Até a próxima.